Salve, salve, patriotas! Amigos, eu tenho um convite aqui, um áudio do convite e um convite do desembargador Sebastião Coelho. Desembargador Sebastião Coelho é aquele que, durante o julgamento do dia 8 de janeiro, o julgamento do 8 de janeiro no STF, falou para os ministros que eles são as pessoas mais odiadas do Brasil. Estão lembrados? É isso mesmo, é isso aí mesmo. Ele faz uma convocação para o dia 12 de outubro. Ouçam, ouçam, meus amigos, o convite do desembargador Sebastião Coelho. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu tenho um convite especial a fazer. Dia 12 de outubro, vamos às ruas, em defesa das famílias, das liberdades e das nossas crianças. Vamos dizer não às drogas. Vamos dizer não ao aborto, que é o assassinato de criança no ventre. E vamos incentivar o Senado Federal a cumprir com o seu dever. Não é possível que as normas existentes há muito tempo sejam modificadas constantemente por aqueles que não receberam o voto popular. Pessoal, o momento é agora. O tempo do medo, o tempo da intimidação, já passou. Esse tempo já passou, eu sinto no meu coração. Ou nós reagimos agora, ou será tarde. Por fim, eu quero agradecer a todos que estão comigo aqui no Instagram desde abril deste ano e àqueles que chegaram após a minha manifestação no Supremo Tribunal Federal no dia 13 de setembro. Um abraço a todos. Paz a todos. Tá aí, meus amigos. Este é o convite do desembargador Sebastião Coelho para o dia 12 de outubro. Muito obrigado, meus amigos, pela presença de todos vocês. Não se esqueçam de ativar o sininho para estar recebendo notificação dos próximos vídeos. Nos ajudem aí na nossa meta dos 10 mil inscritos. A meta dos 10K. E até o próximo vídeo.